Olá, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Meu nome é Daniel e hoje eu vou bater um papo com a Bruna Barreto, que ela é a fundadora da Goltix, empresa de eventos, que você estava me contando que é especializada em barbearia, mas você está voando outros ares aí, né? Obrigadão por ter vindo aí bater esse papo com a gente. Obrigada por você pela oportunidade. Ela já rodou, se você não sabe, vai lá no perfil dela, o Instagram está aqui na descrição. Ela já rodou uns podcasts, aqui ela já está manjando de pão de... Já está em casa, já está em casa. Já falou que gosta de tomar um uísque, uma vodka. Bom, né? Bom demais. Se eu soubesse, ela não me avisou, eu já deixava aqui. Vou ficar na água hoje, mas na próxima eu vou. Você sabe, né, que eu vou cobrar, né? Como é gravado, se fosse a última do dia da gravação, com certeza a gente ia já... Eu ia sair daqui trançando as pernas, manter a minha fama de cachaceiro. Próxima vez eu chego atrasada, deixa comigo. Bruna, me conta um pouco, está lá no seu perfil e achei muito curioso, você tem lá no seu perfil lá no Nordestino. Então você já não é daqui e aí você falou que é já para a galera já saber com quem está falando. Já para saber que vai entrar ali no perfil e vai ver a Bruna Barreto, sem feite, falando a verdade. Tem o lado profissional, mas também tem muito do lado pessoal. Eu gosto de postar algumas coisas aleatórias, coisas que contam um pouquinho da minha história, que porventura acabam inspirando e ajudando outras pessoas. Então eu costumo dizer assim, que quando eu conto a minha história de vida, não é para neguinho sentar e chorar. Nós vamos contar a minha história de vida porque eu tenho algo para agregar. Então bora que vamos começar aí, me conta a tua história. Saí de Léos, Bahia, minha terra, estava lá na minha zoninha de conforto. Ai, eu tranquila. Tranquila. Só que bem nessa época eu tinha acabado de ganhar o meu filho, então começa as responsabilidades. Eu era nova, tinha aqui 17 anos. Nossa, foi bem cedo, eu fui parceiro também. Bem cedo, então assim, já estava casada e tudo, aí sem emprego, sem nada. Não, peraí, você estava casada com 17 anos? Ixi, minha filha aqui, estou pensando aqui. Família tradicional brasileira, a gente casou mais cedo. Casando, eu falei, não, foi um acidente, né? Não, também foi, mas a gente já tropeçou no casamento e já virou um negócio que não era mais acidente, já estava bonito. Já era família tradicional brasileira. Beleza, beleza, beleza. Aí estava casadinha ali, falei, cara, não está bom, não está bom. Daí minha mãe veio fazer uma viagem, foi visitar uma amiga em Curitiba. E gostou. Falou, nossa, que lugar lindo e tudo. Vamos embora para lá? Falei, oxe, mas tá lindo, legal, mas como assim, vamos embora para lá? Ah, sem nada? Não vamos lá, tem emprego, visitei lá vários lugares. Só que a gente não é muito de pensar, não. Falei, cara, olha a situação que a gente está, sem emprego, morando de aluguel. Falei, cara, não tenho mais nada a perder, não. Botei meu filho debaixo do braço, marido, outra mochila nas costas. Falei, vamos embora. E viemos para Curitiba. Ah, então você já está aqui faz muito tempo. 14 anos, 14 anos. Não sou curitibana. A pessoa fala assim, 14 anos é curitibana. Não sou, não me sinto curitibana, porque eu ainda não me adaptei ao frio de vocês, só por isso, mas pelo resto... Não, então, eu já me sinto curitibana, eu sou paulista, eu moro há 6 anos aqui. Mas eu já me sinto curitibana, porque eu nunca me identifiquei, nunca me situei em São Paulo, eu sempre tive um... Olha, estava... Eu reneguei minha pátria para ficar aqui, agora eu sou, adotei aqui, é meu. Estão ouvindo, não é, paulista? Está aqui, né? Não deixa ele entrar mais. Não, só deu, só deu. Melhor não vi mais ninguém. Mas aí você veio... Daí nós viemos e sem casa, sem nada, ficamos morando de favor em quase um mês e meio. Aí o meu marido, na época, conseguiu um emprego que daí foi que tirou a gente da casa das pessoas que a gente estava e a gente alugou a casa. E sua mãe, você... Eu, minha irmã e o meu filhinho, pequenininho, tinha 8 meses na época. Nossa, coragem. Justamente. Daí veio frio, veio fome, necessidade, que a gente passou bastante, humilhação, que eu costumo falar, que a gente passou bastante, né? Porque, pô... Ah, se depender dos outros, você é uma merda. Pô, se depender dos outros, vem pra cá, vai procurar emprego, dependendo dos outros, muitas vezes ir a pé pra fazer uma entrevista e tudo mais. Então eu falo assim, eu não conto isso com tristeza não, né? Pra ninguém chorar, nem pra ter dói de mim. Eu conto porque foi o processo pra que eu chegasse onde eu estou. O que te molda, né? É o que te molda. Com certeza, e não para. A gente pensa assim, ah, os problemas na vida acabam. Quando a gente estabiliza negativo, aí vem mais problemas. Ah, sim. A única diferença é que a gente aprende a resolver. É o problema do dia, né? Já não te abala mais. Ah, isso aqui, perto do que eu já lembro lá em 2007. Fala, não, eu já passei muito mais coisas. Eu acho que a pessoa bem sucedida é aquela que sabe, meu, administrar problema. E eu falo pra você, eu nasci pra resolver o problema. Eu resolvo o problema desde os meus 12 anos de idade. Então assim, era de uma família tradicional, eu brinquei, mas era mãe, pai, tudo certinho. O meu pai saiu de casa. Então a gente teve que assumir uma postura. É, porque isso que eu te perguntei, teu pai ficou? O meu pai já tinha saído de casa nessa época. Ah, entendi. Deixa eu só... Deixa eu só... Deixa eu só um pouquinho mais pouco. Ah, tá. Então a gente já tava passando por um processo de se adaptar a uma nova vida. A gente tinha uma família legal, tinha condições financeiras boas, então a gente caiu. Aí ficou só a minha mãe no comando da casa. Então nós ali, eu e minha irmã mais velha, já começamos outra, vamos fazer um bico aqui, outro ali. Só que eu já não tava vencendo mais, né, pra suprir uma casa, né? Isso até então todos moravam juntos. Morávamos juntos. Então assim, foi uma fase bem difícil, mas que me preparou. Hoje em dia não é mais nada que me derruba não. Quando eu vejo que tem um probleminha, eu lembro, opa, lembro lá atrás que tu ia bater barraca na praia descalço. Então, isso aqui não é nada, porque na areia quente muitas vezes. Então foi uma fase com 12, 13 anos. A minha irmã mais velha também trabalhando. Então a gente sabe o que a gente passou. Então quando eu vejo alguém com algum problema, eu falo, coleguinha, senta aqui. Eu vou te mostrar que não é minha, senta que você tá vendo, não. Então hoje, eu posso dizer pra você que eu sou expert em resolver problemas, e não só os meus. Porque muita gente vem até, tipo, o meu perfil, muitas vezes, ou até o WhatsApp e fala assim, ah, tô com um problema assim. Falei, cara, tô olhando de fora, vamos resolver? Porque quem tá dentro do problema eu nunca vi, né? Exatamente. Tá fogado. E você tem uma produtora de evento, né? Então assim, pra quem não é mais leigo, o produtor é produtor do cinema, o produtor é o cara que resolve B.O. É o cara que não resolve não. Ele prevê a cagada. Exatamente. E aí ele já resolve por antecipação, e se der a cagada ele resolve instantes. É instantâneo. É instantâneo. Resolver problema não é pra amanhã, é pra agora. É pra agora. Então as pessoas não entendem hoje o meu imediatismo. Eu sou imediatista, eu sei que às vezes isso é um defeito, mas eu sou. Se eu tenho um evento, o meu evento ele é mês que vem. Eu estou há quatro meses preparando o meu evento. O pessoal, nossa, mas tão cedo, já que eu organizar tão cedo, gente, porque eu sei. Quando você folga, que você deixa, nos 45 ali, começa a aparecer problema. Coisa que você poderia ter evitado lá atrás. Então agora, o que eu estou fazendo? Eu estou divulgando o meu evento, o meu evento já está redondinho, já tem os participantes, já tenho tudo pronto. Agora é o quê? É preparar o marketing pra esse evento. Então se eu faço isso, eu faço isso com certeza no que eu estou fazendo. Porque eu sei que se eu deixar pra última hora, é um problema. Então eu digo que a minha empresa, ela é de eventos, mas eu não me limito só a eventos. Eu gosto de levar um propósito em cada um deles. Eu não vou fazer um evento só pra glamour, pra neguinho sentar, beber, comer e tal. Como a gente vê por aí. Poderia muito bem fazer isso, ganhar o meu dinheiro e tá aí, tô ótima. Mas o meu propósito de vida é outro. É levar um pouquinho de conhecimento, da palavra. Eu gosto de reunir pessoas boas pra levar um incentivo. Mas se você pega um profissional pra participar de um evento de premiação, é difícil você convencer aquele cara a participar, porque ele está desmotivado. Porque ele acha que ele não merece. Porque ele acha que eu vou estar entre outras pessoas tão grandiosas. Mas é aí que tá o meu propósito. É que eu pego ele. Não, vem cá. Vem aqui no teu perfil comigo. Olha só o teu trabalho. Olha a tua história de vida. Tu acha que tu não merece? Você vai ficar esperando o quê? Alguém bater na sua porta e falar, olha, tá aqui o teu troféu. Não, você vai em busca dele. Vai ser o primeiro passo. E a partir desses viram outros e outros e mais visibilidade pra você. É aí que entra mais um dom meu, que é da venda, né? Então, assim, a gente vende, a gente convence, a gente motiva. Então, foi a área que eu me encontrei, dentro do empreendedorismo. Mas não comecei com os eventos, né? Eu comecei, vindo no sexta de café da manhã. Isso que eu ia te perguntar. Como é que você chegou no evento? Chegou aqui. Vamos lá, porque a gente pulou outra trajetória. Você chegou aqui, começou a trabalhar. Eu cheguei aqui e comecei a trabalhar. Normal, a gente vai e volta. Ah, eu entrei no meu primeiro emprego. Emprego, assim, tipo, rédeas curtas. Foi dentro de um supermercado de Curitiba. E eu fui mandado embora, cara. Primeiro mês de trabalho, porque eu arranjei uma confusão dentro do trabalho. Eu me colocaram pra trabalhar. Pensa, pessoal, rodestina, sangue quente, despreparada. Colocaram essa pessoa pra trabalhar no saque. Onde eu só resolvia BO. Só que eu resolvia BO a Bruna que veio da Bahia. Daquele jeito, entendeu? Eu cheguei um cliente com o peixe lá estragado. Eu sabia que o peixe estava estragado. Falei, meu amigo, espera um minutinho que eu tô atendendo aqui. Ele jogou aquele peixe em cima de mim. Não, mas aí, né? Jogou com raiva, mas aí eu pegava o peixe e devolvendo a cabeça dele. Mas você acha que eu fiz o que? Ah, amigo! Mas só que ele não ficou só nisso, né? Eu até sei. Você não precisa falar pra gente evitar BO. Mas eu até sei que mercado você trabalhou. Tenho certeza que é o seu mercado. E aí, meu amigo... Eu sei quem é você. Eu sei que marca... Você sabe que me demitiu. Eu sei que marca que é. Certeza. Depois eu vou perguntar pra você no fim. Eu tenho certeza. E aí, o que aconteceu? Um monte de segurança. Ninguém que se meter. Eu falei assim, vou ter que me defender. Como eu tava brava, não jogou o peixe. Eu pulei o balcão e foi peixe. Foi eu. Ele puxou. Eu apanhei. Ele apanhou o que eu apanhei. Meteu a porrada, né? Mas não era maior que eu. E eu apanhei. Ele apanhou. Então, é justa causa. Tá bom. Beijo. Tchau. Aí eu falei, agora como é que eu vou fazer emprego na sua cidade? É a barraqueira dos mercados. E mercado não entra mais. Aí, só que não, né? A minha mãe tava trabalhando em uma outra rede. Falou assim, eu vou te levar lá, mas pelo amor de Deus. Muda esse teu jeito que não vai ficar em lugar nenhum. Aí eu parei e falei, é a primeira lição. Realmente não é tudo a ferro e fogo. Mas vamos lá. Não, mas peraí, peraí, peraí. Eu vou ter que te defender. Peraí. Aí, hoje, 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 você se arrepende da tua reação com o cara te jogar um peixe estragado em cima de você? Cara, me arrependendo, eu não me arrependo não, porque ele foi bem, né? Bem sem noção, né? Cara, senão, o que que é isso? De ter feito isso. Mas, talvez, no momento, eu não agiria da forma que eu agi. Eu poderia ter reivindicado e tudo, ter, né? Pô, até alterado com ele, mas não pular um balcão parecendo um moleque de 12 anos e sair na empurrada. Eu ainda defendo que você fez certo, porque isso que o cara fez é um absurdo. Mas, enfim. Aí, comecei a trabalhar nessa outra rede, comecei limpando, limpando o balcão, abastecendo e tudo mais. E, quando eu entrei nessa rede, eu já estava grávida da minha filha e eu não sabia, da minha segunda filha, que eu tenho três filhos. E, daí, entrei lá e tudo, e vai e vem, e, pô, trabalhando tranquilinho, tô ganhando meus salários, zona de conforto, tô ganhando aqui, tá ótimo do jeito que eu tô. Seis meses, eles resolveram me promover. Eu não me achava preparada. Mas vocês já sabiam que você tava grávida? Ainda não, deixei pra acordar. Depois do que eu não tinha barriga. Então, eu cheguei na minha chefe e falei, ó, mais um motivo pra vocês não me promoverem porque eu tô grávida. Não, não tem problema. Você vai pra tua licença. Quando você voltar, você vai direto pra Joinville e você vai fazer seu treinamento. Nada muda, Bruna. Profissional que você é. Falei, porque eu descobri há pouco tempo. Não tem problema. Vamos pra cima. E me deu uma grande oportunidade, que eu viajei muito naquela empresa. Muito, muito. Viajei, assim, por lugares que eu nunca imaginei pra fazer treinamento, pra montar loja. Uma rede muito boa de supermercados daqui. Não vou fazer merchan, mas é muito boa. Pode fazer. Não, mano. Pode fazer. Vou fazer. Rede Angelone. Assim, indico pra todo mundo. Tem que não, não. Quando trata bem a equipe, faz o que fez, tem que falar. Trata bem, dá oportunidade, tá? Assim, o pessoal tem uma visão muito errada. Lá eu aprendi a ser gente. Porque eu era baiana, eu falava, ó, tu vai com o cliente, vem cá, tá aqui, ó. E aí, não, não pode ser assim. Aqui é um público diferenciado. Daí, opa, tenho que aprender. Tem hora que a gente tem que parar, colocar a viola no saco e falar assim, calma, deixa de show. Você não é a Xuxa. Calma, você tem que se colocar no seu lugar. E daí, aprendi muito. E fiquei 10 anos. Ficou 10 anos? Eu achava que eu não ia sair mais. Eu falava, vou morrer com essa, cara. Eu fui subindo de cargo, de cargo. Foi isso, a oportunidade, graças a Deus. Cara, foi uma escola pra mim. E quando eu resolvi sair ainda, tentaram me segurar um tempo. Não, eu tiro umas férias, não é isso. Mas realmente já não dava mais pra mim. Sabe quando você olha pros quatro cantos da loja? Você já sabe tudo. Onde tem um fiozinho, onde tem isso. Você tem uma sensação e pelo cinco... Quanto tempo a gente já tá aqui de bate-papo? Doze. Doze minutos. Já deu pra perceber o teu perfil muito parecido com o meu. Chega uma hora... Eu muito te entendo. Chega uma hora que você fala... Tá, parei. Eu preciso... Tô parado, estagnei. Eu preciso seguir. Né? Eu acho que você fica meio com aquela... Caustrofóbico daquele lugar. Porque, poxa, daqui eu vou pra onde mais? Eu vou tomar o lugar do dono? Não vou, né? Porque chegar lá no lugar do dono, não vou chegar. Então, peraí. Então, chegou aqui, ótimo. Agradeci muito a oportunidade. Entro e saio de cabeça erguida. Às vezes eu vou lá comprar uma coisinha ou outra. Ver o pessoal revenda quem tá lá. Mas saí dali e falei, preciso fazer algo pra mim, gente. Chega de trabalhar pros outros. Aí comecei na sexta de café da manhã. Nunca tinha feito uma sexta na minha vida. Falei assim, meu Deus, não sei nem por onde começa. YouTube, né? Vou lá aprender. YouTube não tinha nada. Como eu costumo falar, você fala assim, eu quero começar um negócio, eu não tenho nada. Cara, você tem sim. Tem? Google, né, cara? Poxa, hoje em dia não tem como dizer. Hoje, com cem reais, se a pessoa quiser mesmo, ela começa um negócio. Sim. Concordo. Às vezes, eu tenho um pouquinho de falta de vontade. É que o ser humano, ele tem a mente limitada pro pouco. Eu tava falando sobre isso no meu Instagram hoje. Ah, porque eu tenho só isso. Não, você não tem só. Tira o só. Você tem. Então, você vai usar o que você tem e vai multiplicar e vai trazendo... Exatamente. Fazendo investimentos e aí tudo vai. Comecei a fazer essas bem devagarinho. Deu certo no começo, também deu um pouco errado. Aí eu falei, ainda não é isso que eu quero. Aí, comecei a trabalhar com buquês comestíveis, né? Tava na moda, buquê de coxinha, buquê de não sei o quê, buquê de bombom. Pera, 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 pera aí. Congela aí. Buquê de coxinha. Sim. Nunca vi esta porra. Ah, eu vou te mandar o link da minha entrevista na CNN, que foi a minha primeira entrevista. Mas foi você que inventou. Não fui eu que inventei. Tinha uma moça que ela já tinha feito o buquê certo, deu, tipo, a ideia deu super certo. Falei, vou começar a fazer também. Só que eu não quis ficar só na coxinha. Comecei a colocar bombom, ferreiro rochê. Comecei a fazer uns negócios bem. Como é isso? Não, agora eu tô muito curioso. Como é isso? Como é que é um buquê de coxinha? Ah, você monta a estrutura dele, né? Com os palitinhos ali, coloca os bombons, faz a flor ou em EVA ou em crepom. Ah, fica um chocolate cravado num palitinho. Que coisa mais linda do mundo. Ah, que legal. E gostosa também. E daí foi quando eu dei a primeira entrevista na CNN, pra um blog e logo pra Rede Massa. Que foi aonde eu falei, cara, esse mundo da mídia legal pra caramba, né? Eu quero me meter nisso aí. Já não quero mais saber de buquê. Aí eu já comecei a especular, né? Falei, falou, legal pra caramba, gostei de dar entrevista, tá? Falei, essa que é minha praia, mas como que eu vou chegar lá? Falei, só nos buquês não vai, já tá manjado. Aí fui ficando no Instagram e tal, eu vi um negócio de um evento de empreendedor. Só que era em Balneário e Camboriú. É. Eu falei, cara, eu vou participar desse negócio. Minha mãe, você tá doida? Como é que tu vai chegar lá? Tu nem foi convidada, mulher, nem te conhece. Falei, mas vão conhecer? E entrei em contato com o dono lá, como se eu fosse a mega empresária de Curitiba. Eu tenho interesse em participar e tal. Mas não sei de onde, de Curitiba. Ah, mas em Balneário. Eu falei, não, tudo bem, eu vou até aí. Sério que você vê que tu não. Eu te louco, não, eu vou, o meu helicóptero, tá pronto pra ir. Calma, James. James, segura que eu tô embarcando nesse helicóptero aí. Peguei um busão. Eu vi. Catarinense, venha cá. Oi, cheguei lá, participei do evento, aquele evento maravilhoso, que o cara é top demais. Eu falei, cara. E fui premiada ainda, a ousada. Que eu dei uma categoria pra mim. Pô, convidada a VIP, gosto do VIP. E fui no meio daquele povo e fazendo contato. Eu falei, cara, já sei o que eu quero. Eu quero fazer evento. Não sei se eu vou chegar a fazer um grande porte desse, mas vou começar pequeno. Comecei com cursos. Falei assim, mas tá, mas que tipo de curso? Comecei com um curso de marketing, porque eu arranhava meio que no marketing. Fiz o meu primeiro curso e falei, não, eu não quero ministrar. Eu quero só organizar. E daí o meu pai, barbeiro, eu comecei a acompanhar a barbearia. Tava numa crescente, né? As coisas novas, o pessoal, aqueles meninos parecendo jogador de futebol. É, porque o gourmetizou, a barbearia era do nada, né? Do nada. Aliás, do nada não. Deve ter vindo de algum lugar, você deve saber de onde veio. Olha, sinceramente, eu acompanho. O meu pai é barbeiro raiz. Raiz. É aquele que tu vai lá. Não, não tem nada de gourmet. Tipo figarô, entendeu? Tem esse negócio de, agora hoje em dia, senta na barbearia, a mesa de sinuca, a cerveja, não sei o que, mudou. Meu pai não acompanhou. A única coisa que ele tem lá é a cerveja. Mas ainda é o tiozão que ele, meu pai, tem uma barbearia em registro, né? O tiozão, aquele que vai lá, sabe, fazer um pezinho, tá tranquilo. Que sabe dois cortes. E tá bom, tio, mas é 30 anos, mas esses dois cortes, tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Deixa eu corte, certo. Um beijo, um abraço. Entendeu até, eu falo pra ele, pai, vai ter um curso assim, assim. Quero ir, não. Isso aí é muita coisa. Negócio de fade, não sei o que, os cortes nozes, ele, não, meu público não é isso, eu tô risada com ele. Mas eu gostei, sabe? Falei assim, nossa. E comecei a ver que tava tendo muitos workshops em Curitiba, na época, o pessoal trazendo e eu não conhecia ninguém. Falei, eu vou no workshop desse e agora eu vou conhecer. E fui. E aí, quando eu fui fazendo amizade, comecei dando apoio, vendendo pro pessoal. Falei, não, eu não quero ficar vendendo, eu quero ter uma empresa de eventos nessa área. E eu vou fazer. Então, hoje pro dia, eu falei assim, agora eu tenho um empagoso empresário. Eu sou assim, viu? Um dia eu acordei e falei com Deus, eu conheci minha empresária hoje. Acho que eu vou abrir uma empresa. E comecei com um curso. Meu primeiro curso tinha seis pessoas. E eu já tava me achando a Super Business de Curitiba. Porque, nossa, pra que não tinha nada, eu sou assim. Mas isso aí, isso aí, eu fui pra frente. É, exatamente. Aí peguei um menino que trabalhou comigo na Angelone, que era meu menor aprendiz na época. E tinha saído, eu falei, vem cá que você vai trabalhar comigo. Meu primeiro funcionário. Já tem. Vamos lá. Vai receber nada? Vamos lá. Vai trabalhar por amor. Por amor. A tia aqui que tá com você. Dá a mão aqui. E fizemos o primeiro. O segundo, já tinha um pouquinho mais pessoas e eu trabalhando no marketing, tirei foto, fiz vídeo. Porque eles tão vindo mais, não tava vindo nada. Porque tá vindo mais aí, tá bombando. Agenda cheia, mentira, não tinha ninguém. Mas fazia esse marketing e o pessoal começou a notar. Nossa, eu quero ir pra Curitiba. Como é que eu faço pra você organizar um workshop? Meu, meu filho, deixa o resto comigo. Quanto é, é assim, é assim, vamos lá. Comecei, curso workshop, curso workshop, pegava. Daqui a pouco eu tava com uma sala com cem pessoas no workshop, dentro do Slavieiro, no centro de Curitiba. E eu falei, pronto, agora eu sou aquela que eu tava sonhando lá atrás, que eu dizia que agora eu sou. Isso mesmo. E aí comecei, mas era mais realmente o mundo da beleza. Eu gosto, barbearia, cabeleireiros, eu acho muito legal também. A minha mãe é cabeleireira. E comecei assim. E agora apareceu essa oportunidade das empreendedoras, né? Que foi também uma ideia. Qual o nome do evento? Não faz propaganda, né? Vou fazer. Businesswoman Curitiba 2022. Aí, que top. E vai rolar quando? Vai rolar dia 20 e... Não, minto, 22 é o meu workshop. No dia 14 de maio, no restaurante Madaloso. No Madaloso, lá de Santa Felicidade. Isso, é que eu sempre faço lá. As minhas duas premiações do ano passado foram lá e eu gostei muito do local e top, entendeu? Então já estamos aí com... Qual que é a premissa ali do evento? É trazer... O evento é pra premiar empreendedoras de Curitiba, independente do ramo. Mulher. Mulher. É só mulher, né? Então a gente vai ter quatro palestras, vão ter quatro palestrantes lá e eu não vou palestrar. Poderia, né? É ousado. Pode ser, não. Ela já quer ser palestrante, tá vendo? Ah, mas deveria, né, Luan? Deveria, né? A pessoa tá pulando já, mas não. Vamos ter quatro palestrantes que também vão ser homenageadas, né? São mulheres também. Tem um rapaz que vai palestrar, o Carlos Augusto, que vai levar um pouco de motivação pra mulherada. E outros atrativos que são surpresas, que serão no dia. Mas é outra coisa também. Esse evento, particularmente falando, eu achei que não ia vender. Eu achei que não ia vender. Você que fez o investimento aí na frente? Tudo. Tudo. Eu falei assim, bom, eu seja o que Deus quiser. Deus fala, essa menina é doida, tem que pôr a mão na cabeça dela porque ela não... Porque, cara, se eu dormir hoje, eu sou a que eu tenho que fazer um evento amanhã reunindo todos os profissionais de podcast de Curitiba, eu vou fazer. Isso aí, quero ganhar, quero ser o primeiro. Quando você ver, tá acontecendo, entendeu? E eu não sou de falar. Quando a pessoa vê, já tem fly, a gente tem tudo. Mas de onde que saiu essa ideia? Eu falei, saiu. Tá aí. Vamos, não vamos? E as vendas, quem faz sou eu. Pessoalmente, eu gosto de chamar um a um, conversar, explicar, mandar áudio assim, assado. Quais que são as vantagens, por que a pessoa tem que participar do evento. E nisso eu já crio um laço com a pessoa. E nisso já me surgem parcerias. Quer dizer, você sabe que agora eu tô falando aqui porque é o seguinte, eu tô há um tempo atrás, olha, vou puxar a conversa tudo muito já pro business meu aqui também. Eu, bem antes da pandemia, eu fazia de enquanto em quando eu fazia workshop de produção de vídeo aqui. Aqui mesmo. Será que não é muito grande, mas é ajeitadinho. Fazia ali até 10 pessoas, que era uma época, o modelo que eu dava de workshop naquela época aqui, e eu fazia tudo sozinho, era tudo cansativo. E era legal, assim. E eu ensinava a pessoa a produzir vídeo em casa, com o celular, assim, pra pessoa. Mas era uma época que isso cabia. Hoje não é um tipo de conteúdo consumível. Mas eu tô até refazendo o site aqui da produtora, que aqui é a minha produtora. Eu tenho uma produtora há seis anos aqui, a Loura e Vídeos. Aliás, eu vou começar a fazer propaganda da minha produtora. Também acho. É, né? Não tô fazendo... Não, o meu Instagram da produtora tá abandonando. Eu vou mudar, eu vou começar a fazer um pouco mais de... É, porque agora nesse momento mesmo, você tá falando, eu poderia estar aqui com o banêzinho. Exatamente. Segue. E aí eu quero fazer... O que que eu quero fazer? Eu tenho no site lá a parte de workshops. Aí eu tô atualizando esse workshop. Eu falei, puta, eu posso dar workshop de mídia training que eu tô dando. Aqui, e o que mais tem procura, às vezes eu já fiz mídia training na casa, domicílio. Que legal. Porque a pessoa, puta, não tô confortável. Como é que eu gravo o vídeo? Como é que eu posiciono o celular? Qual é o melhor ambiente? Porque eu vou na casa da pessoa, eu vejo o que ela tem de recurso lá. A janela, a luz, o abajur, se ela tem um tripé, não tem. Que nem eu fui de um mídia training a domicílio esses dias. A pessoa não tinha tripé. Um monte de livro, encostou o celular e resolveu. Pronto. É com o que você tem na mão, entendeu? Pra começar. Então, de mídia training, mas eu quero fazer alguma coisa aqui. Voltar a fazer o de mídia training, mas vender serviço e fazer os... Eu quero fazer o workshop de podcast. Pra pessoa começar a fazer o próprio podcast. Já tem um pouco de moral, já tô com mais de 100 episódios. Ah, a gente já quer organizar esse workshop. Então, por isso que eu já tô falando pra vocês. Já tô jogando aqui pra gente fazer um bem-vomado. E um, a produtora é muito conhecida com vídeo aula pra fazer... O carro-chefe hoje da produtora é a produção de curso. Eu já produzi uns 100 cursos diferentes aqui nessa trajetória. Então, muita gente não tem condição de fazer o primeiro curso numa produtora. Isso que eu não cobro caro. Então, eu ensino a pessoa a produzir um curso que a pessoa já não tem. Eu posso fazer um workshop pra pessoas que querem gravar o curso. Videoaula. Não é de vídeo. Vai aprender, óbvio, a gravar. Vai ter um pouco de mídia training. Vai ter um pouco... Mas fazer isso pra gravar o seu primeiro curso online. No celular ou numa câmera de zinha simples. Então, eu tô bolando isso aí. A gente pode conversar depois pra fazer... Vou fazer um negócio legal, entendeu? E tem o Curitiba Podcast afora também. Que é um evento que a gente põe o podcast nas empresas. Vou te mostrar isso. Esse é legal. Esse é legal. A gente fez um centro europeu. O primeiro foi um sucesso. Olha aí. Vou te mostrar lá. Mas voltando. Já fiz o meu... Já deixei ela oriçada pra fazer negócio comigo. Já deixei ela oriçada. Porque eu já gostei dela, então... Eu já gostei dessa caveira aqui. Essa caveira é top, né? Eu vou ter mais uma. Tá cheio de caveira. Eu adoro caveira. Também. Gosto bastante. Mas voltando. Falei de mim aqui um monte pra gente... Adorei. Lógico, pra gente... Pra me vendir pra você. Estamos aqui entrevistando hoje essa pessoa. E aí, beleza. Você começou e focou na barbearia. Mas que tipo de evento tem em barbearia? Nossa, tem os workshops, né? Pra aprender ali. Não só de técnicas, mas de gestão. Tá. As premiações. Que eu fiz as minhas duas primeiras premiações ano passado. Quais são as premiações? Fiz o Barber Destaque, que foi um prêmio que... Barber Destaque. Eu que inventei dessa cabeça louca. Mas o Oscar não saiu... Saiu assim também. Justamente. Estava lá em casa um dia... Remei, tudo esses prêmios. Ali no meu dia-a-dia. E falei, gente, vamos fazer uma premiação pra barbeiros. Do nada. Daí fui lá, desenhei o troféu que eu gosto de desenhar o troféu. Desenhei o troféu, tudo certinho. Mandei, vamos fazer. Vamos ver se vende. O meu primeiro evento, eu vendi 40. 40... No caso, foram 40 premiados, né? E aí, foi... Falei assim, ah, foi legal e tudo. Mas eu não tinha noção da repercussão que ia ter. Pra mim, tinha sido ali. Eu pensei em fazer o próximo, no caso, esse ano, 2022. Aí começou a chuva de mensagem. Mensagem, oh, ai, não participei. Eu vi depois. Não sei o que, como é que faz participar? Ih, cara, só ano que vem. Ah, não. Só ano que vem, não. O pessoal tinha acabado de sair da pandemia. O pessoal tava no gás. Todo mundo queria aparecer. Falei, não, calma que a tia vai fazer outro. Mas eu, quando? Falei, eu vou fazer em novembro. Tipo, agosto, novembro eu tava fazendo outro. Só que esse foi muito maior. Veio gente do Rio. Veio gente de Santa Catarina. Veio gente de São Paulo. Ai, nossa, super feliz e realizada. Falei, não, isso aqui é que eu gosto de fazer. E eu vendo a transformação das pessoas. Porque a gente tem o feedback depois. Nossa, tô me sentindo muito legal. O pessoal fazendo vídeo, me marcando com troféu e tudo mais. Mais certificado. Então, tinha barbeiro que tava desistindo, fechando. Porque depois da pandemia deu aquela quebrada. Não. Agora eu vou continuar. Porque eu conheci o fulano lá. Porque eu conheci o ciclano que vai me dar uma força. Fora o network que rola, né? É isso que eu falo. A pessoa fala assim. Ai, eu vou no evento pra quê? Pra comer ou não, meu amigo? Comer, você come em casa. Você vai no evento. Você só não faz daquela oportunidade se você ficar assim, ó. A pessoa tá falando com você. Você tá aqui. Meu, larga isso aqui. Foca na pessoa. Vamos conversar. Por que você trabalha? Vamos fazer uma parceria? Eu trabalho com tal coisa. Foi assim que você começou. Porque eu sou assim. Então, eu incentivo as pessoas a ser essas. As pessoas têm medo de falar. Eu não tenho medo de falar, não, gente. E quanto mais gente tiver, meu filho, faz que Deus vai assim, vira uma chavinha. Daí, a matraca fica louca aqui. Eu gosto. Porque eu vou conhecendo mais a pessoa. Eu vou pegando mais intimidade. Eu já vou falando da minha vida. Já não. Eu tô dando palpite na vida da pessoa. Não, cara. Acho que o teu profissional já tem que fazer assim, assim, assim. Essa tua mulher aí não tá rolando. Melhor só troca. Não, acho melhor. Essa daqui não. Não sou o Tinder. Deixa eu ver o Tinder. Deixa eu ver o seu Tinder. Deixa eu ver o que você tá fazendo de merda. Não. Tudo errado, colega. Então, eu sou essa pessoa. Se a pessoa não tem iniciativa, eu, cara, eu levo pra cima. Porque eu precisei disso um dia e eu não tive. Eu tive que eu me motivar. Eu vou me colocar pra cima. Tinha dias que eu recebia muitas críticas negativas, né? Ah, tipo, você não vai conseguir. Você não sabe nem falar direito. Falavam pra mim. Como é que você vai ficar? Era por causa do sotaque. Entendeu? É, você perdeu o sotaque da Bahia, né? Que é uma delícia, né? Pois é, porque daí eu não voltei mais, né? Pra lá. Então, eu acabei perdendo. Mas as familiares são todas de lá. Então, as pessoas, ah, porque pra... Olha lá, fulano tem uma empresa de evento, mas olha a postura da fulana, do fulano. Então, tá, eu vou me entertelar toda, eu vou deixar de ser. Não, eu posso estar de Havaiana, eu vou apresentar o meu evento que vai contar o conteúdo e a proposta do meu evento. E o propósito do meu evento. Então, eu blindava meu ouvido e vambora. Eu vou pra cima. E isso eu falo pras pessoas, ah, mas fulano vai me criticar. Paga a sua conta? Exatamente, meu amigo. Paga o boleto? Paga o boleto. O boletão chegou, o fulano que criticou, vai, vai, que tá pra você. Não vai. Não vai. Então, mete a tua cara. Principalmente quem tem vergonha de gravar vídeo. Exatamente. Você tava falando agora, nossa, eu falo, gente, para com isso. Ah, mas meu celular não é bom e o meu é, meu filho. Eu uso ele. Quando eu puder, eu troco. Quando eu achar que deve, eu troco. Tem que trabalhar com o que tem, meu amigo. Exatamente. Se tu tem um celuazinho lá, a imagem tá ruim, mas a pessoa tá ouvindo. Tudo tem um começo. Poxa, tem um começo. Quando a galera, eu recebo muita mensagem, né? Por isso que até foi a questão, a ideia do workshop, do podcast. Eu recebo muita mensagem de pessoas que estão querendo começar um podcast. O cara inventa uma logo lá e fala, quero fazer um podcast. Mas ele não tem pife a ideia de como funciona. Acho que é só comprar a mesa, o microfone. Não, tem todo um outro critério por trás. E aí a pessoa pergunta pra mim, como eu começo? É a pergunta que eu mais respondo. O que que é epicamente eu compro? Eu falei, cara, eu vou te dar um conselho melhor. Começa. Cara, grava com o celular. O Flow, não sei se você viu o primeiro episódio do Flow. É uma garrafa de whisky. Com a caixa, assim, com dois microfones bem pebas, assim, um virado pro outro. Assim, os caras começaram, bicho. Aqui eu comecei um pouquinho mais glamourizado, porque eu sou uma produtora. Eu fiz isso aqui por causa de uma produtora. Eu já tinha boa parte do equipamento. Agora, se eu quisesse ter o meu próprio podcast, eu teria, cara. Isso aqui não é caro pra caramba, não é inacessível. Dá pra você começar seu podcast. Chega um investimento aí de uns 500 pila. Faz com o celular. Se vira. Entendeu? Pega três celulares. Um do amigo ali, três amigos. Faz o podcast. Grava, edita. Dá mais trabalho. Porque você não tem todos. Você só não tem a mesa de corte. Dá mais trabalho. Mas você começa. Também o que você tá falando. Não começa. Não fica com frescura. É o que eu falei hoje de manhã. Começa com o que você tem. Começa com pouco. O pouco sendo feito repetidamente, de uma forma legal, de uma forma que agrega, ele se torna muito. Ninguém começa com tudo, gente. É muito difícil. A não ser que pessoa, poxa, né? Que nem você falou aqui. Você já tinha uma estrutura legal e tal. Mas, infelizmente, a maioria das empresas grandes que a gente vê hoje, dos super empreendedores e, enfim, empresários, começaram no pouco. Ah. Mas você fica olhando só aqui, só aqui. Nossa, só tem isso aqui. Então, eu vou parar. Cara, você nunca vai chegar no mundo. Exatamente. Quem não aproveita, não se glorifica no pouco, nunca vai chegar ao muito. Tá aí o Whindersson pra provar, né? Que o cara começou... Gente, ele pega, às vezes, os vídeos dele antigos e colocam, olha só como eu comecei e tudo mais. Hoje o cara é estouradaço, entendeu? Estourada, agora o cara tem... Eu acho que é assim, é difícil começar, desanima, você vê lá, pô, é natural você ter o comparativo, mas na rede social você fala, pô, eu quero ter podcast igual o do Flow, eu quero ter... Meu, só que assim, você nem sabe se você vai se dar bem com isso, né? De a pessoa... Eu vendo o serviço, tem outros podcasts que são produzidos aqui, a produtora vende o serviço de podcast, entendeu? E eu tenho um pacote de entrada que é assim, pra você testar, você grava um dia aqui. Porque às vezes você pensa, porque a galera pensa que é fácil entrar aqui, ah, é só trocar ideia. Se eu sei fazer, eu sei bater papo, mas não é bem assim, entendeu? Tá na casa da vizinha da hora. Não é bem assim. Então, assim, quando a pessoa vem aqui e testa, já teve gente aqui que gravou uma diária e falou, é... Não conseguiu tocar uma entrevista de uma hora, entendeu? Eu não consigo. Porque nós chamamos de entrevista, esse bate-papo ali, desenrolar por uma hora. Não tem o perfil. O cara quer, mas não tem o perfil. Entendeu? Então aí o cara assim, entende que... Aí imagina o cara vai e investe 40 mil reais de incriminamento pra falar, não vai rolar. Então, acho que tem que ter os passos certos na... Mas é justamente isso que você falou e é algo que eu tenho assim na minha mente. A comparação, a comparação, ela é uma destruidora assim, que nem uma máquina, destruidora de sonhos e objetivos. Exatamente. Porque a internet, ela é maravilhosa, as redes sociais são maravilhosas pra quem sabe trabalhar com ela. É. Porque se você ficar o dia inteiro olhando o fulano, cada um, ninguém vai postar miséria na rede social. Ninguém. A pessoa vai lá, poxa, hoje eu tô comendo aqui miojo com salsicha. Poxa, hoje nem a salsicha eu tenho, é só o miojo. Hoje nem o miojo eu tenho, é só água. Eu vou postar lá, meu jantar hoje é um copo d'água. Não, a pessoa quando ela vai num restaurante que ela tá legal, ela vai postar. Mas você não sabe o que essa pessoa está passando. Exatamente. Aí começa a comparação, nossa, fulano nem trabalha e vive viajando. Fulano nem trabalha, olha lá o que ele tá comendo, olha só o que eu tô passando. Será que vale a pena eu continuar? Será que vale a pena... Mas, gente... É capaz... E eu já vi muito aqui, hein? Eu já vi muito. E na TV também, que eu era diretor de TV. O Mônica que você acha que é milionário, que tem a vida... É fudido, mas é fudido assim de não ter dinheiro pra pagar um café. Eu sei bem como é. Mas você tá no Instagram, o cara vai num programa de TV, você acha que ele é sentado de... É os dublês de rico, né? É os dublês de rico. Mas eu vou te falar, tem um monte de famoso, eu trabalhava na televisão. Tem gente muito famosa... Não é muito famosa, as sub-celebridades. Você fala, tá fudida. Os meninos sempre me perguntavam, Daniel, pá, se é um cara que quer ser famoso? Eu falava, não, eu quero ter dinheiro. Porque a pior coisa do mundo é você ser reconhecido e ser fudido. Sim. É pior. É mais fácil você ser desconhecido. Entendeu? Não que isso é importante, o dinheiro. Entendeu? Mas as pessoas criam uma expectativa em você, desenham algo em você que, na real, você não é. Você entendeu? Aí você passa até vergonha. E tem muita gente que se aproveita disso. Como se aproveita? Eu vejo muito curso. Não estou falando mal de nenhum profissional, mas eu vejo muito curso. Fique milionário em nove dias. É. Mas e você, amigo? Você é milionário ou você vai ficar milionário vendendo esse curso pra bobo? Essa menina na Tanzânia de nove anos ficou milionária vendendo NFT. E você fala, ah, vai tomar, não. Se fuder. Aí eu vejo gente gastando o que não tem pra fazer um curso desse, passa os nove dias, cadê o seu milhão, colega? Você não tá, mas quem vendeu tá milionário. É. É a estratégia da pessoa, ok? Eu respeito. Só que a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê, porque essa comparação, ah, fulano, vai lá, a pessoa aluga casa. Eu conheço gente que aluga casa, aluga barco por um dia, tira um monte de foto que dá pra uns três, quatro meses, já faz o acervo, o acervo milionário fake, tá? E depois sai postando pra, infelizmente, as pessoas que ali não tá numa vibe legal. Cara, isso aí pode causar coisas muito mais graves, a gente que fica em depressão, se comparando. Sim. E se eu disser pra você que eu nunca fiz isso, fazia, nem tinha tanta rede social, assim, mas você via e fala, nossa, fulano tá tão bem, ó o carro do fulano, e eu tô aqui trabalhando, me esbagaçando e nada. Mas quando você vai a fundo, você vê, não é tudo isso. As pessoas, quando não tinha rede social, era aparência, né? Gastava com as melhores roupas, tudo pra aparecer. Hoje em dia tem rede social que é mais fácil. É mais fácil. Hoje em dia você aparecer, só se tirar uma foto no lugar legal, vai na mansão do Charles, na frente dela, e eu tiro uma foto aqui, a minha mansão, mas não é do Charles, tá, gente? É só a foto. E eu vou te falar, eu até acho assim, ah, mas a gente tem que publicar o dia a dia da merda também? Eu acho que não, porque é do ser humano. O ser humano não gosta de fazer negócio com o negro fodido. Não gosta. O cara, é muito mais difícil pra você conseguir fazer bons negócios se você tiver se colocando num padrão social mais alto, de bem sucedido, que você fala, se o cara realmente postar miojo, postar o dia ruim, que ele não tem roupa boa, provavelmente ele não vai conseguir boas oportunidades na vida e a sociedade é assim. É assim, infelizmente, só que na dúvida, eu falando, eu prefiro não postar nada. Então, mas aí que tá, você fala assim, eu sei, você tem que entender, ó, isso pode ser um exagero, mas eu também não preciso também ir lá e ir lá e ir não, que é isso que você tá na calçada esperando o ônibus, o cartão da UBS na mão, não precisa a gente também fazer isso, mas se você não tá numa fase legal, aí que você tem que trabalhar dobrado e quando você realizar a sua conquista, você vai ter base pra poder falar sobre aquilo. Eu acho que tudo que a gente passa na vida, se a gente usa sabedoria, a gente se torna especialista naquilo, que eu te falei, sou especialista em resolver o problema. Claro, a minha família tava ali, o último pão. Não, vamos dar um jeito. É agora. Eu tenho que resolver esse problema. Entendeu? Poxa, eu tô sem o dinheiro da passagem amanhã pra ir trabalhar, pô, eu vou resolver meu problema hoje. Entendeu? Eu não vou passar pro próximo, não vou passar pra outra pessoa, eu tenho que resolver. Então, hoje, eu posso dizer que eu resolvo problemas. Falando em resolver problemas, eu vi uma pergunta muito boa aqui. Qual foi o maior BO que tu resolveu em eventos que acontece? Qual foi o maior, assim, marcante que você resolveu, falou, esse... Como eu te disse... Missão impossível. Como eu te disse, os meus eventos, eles são organizados e quitados antes da data. Então, tudo. Custo, organização, todo mundo já recebeu o seu, eu já recebi o meu, entendeu? Então é só esperar chegar o dia do evento. Porque isso eu aprendi com essa pancada. Como é que tá tua água aí? Tem um pouquinho. Se você ver, eu não te amar, mas é água. É, enfim. E chegou no dia do evento, tudo certinho, redondo. Foi o primeiro evento, assim, maiorzinho que eu fiz. Eu estava, assim, um real no bolso, porque eu já tinha fechado o evento. Só fui lá pra, né, participar e receber o pessoal. Me chegou um participante, muito do famoso. E além da cota do restaurante, ele me pede mais coisas. Pô, não, põe na conta da Bruna aí. Só que eu não tava sabendo. Tá brincando. E o jogadorzão de futebol lá, que só venha bebendo e comendo, agora um pudim. Falei, mas isso aí não tá no cardápio. Chamei o garçom e falei, rapaz, ele tá pagando isso aí? Não. Falou que ele só conta, eu falei, é o quê? Falei, e agora? E quanto que tá aí? Aí, se não me engano, o cara falou assim, estamos aqui já em 400 reais. Falei, mas breca esse homem, pelo amor de Deus, se não breca quem vai lá sou eu. Eu já queria pegar o homem pelo colarinho, né? Falei, não posso. É o outro cara do peixe. É o outro cara, eu já pensei, esse merecia uma peixada no meio da testa. Eu falei, vou virar essa mesa desse homem já já. Tá bom aí, tá confortável. E jogador de bola. Modo de falar, tá, não era jogador não. Era de outra área. Mas assim, se portando como tal, né? Como o Neymar da vida. O próprio Neymar, sentado ali na mesa. E eu falei, meu Deus, é agora, é agora. Aí, beleza, deixei. Aí, o garçom foi lá, orientou ele, falou, a partir de agora que o senhor for consumir, a maquininha tá aqui. Ela não quis mais nada, né? Incrível. A estrela não quis mais nada naquele momento. Mas eu fiquei com aquele saldo negativo. Falei, agora. Vou ter que lavar esses pratos. Já comecei a pensar, né? Como eu tô com a unha feita, mas não vai dar nada. Aí, por sorte minha, eu não digo que é sorte, mas por obra de Deus. Naquele dia, um cliente meu fechou um contrato na mesa do jantar. Fechou um contrato. Fechou com a empresa. Peraí, no dia. No dia. No momento, no networking ali. Fechou a parceria que ele estava precisando com a empresa que fazia produtos, pomadas e tudo mais. Ele falou assim, curinha, vem cá. Acabei de fechar um negoção ali. Tá vendo? Se não viesse pro seu evento. Falei, poxa, ele já triste, né? Porque eu tava pensando, não tava nem mais focado naquilo ali. Ah, que legal. Já olhando pra cozinha, né? Falei, pô, já, já tô eu lá, né? Olhando de longe. Já olhei a pilha de prato. Falei lá. Eu, né? Eu e o IP. E aí ele falou assim, cara, você é muito massa. Falei, ó, eu tô sem nada aqui, mas toma aqui quinhentão. Falei, meu Deus. Peraí, eu tô uma conquista dessa pra pagar a conta do puto. Aí, no momento que eu fui pagar o local, aí o garçom falou, olha, foi erro meu também, tá? Porque eu deveria ter orientado, assim, como eu orientei pra todo mundo, mas eu vi que ele tava muito à vontade. Mas falei, não, tudo bem. Falei, vamos ver quanto é que deu, daí ele ainda quebrou aquela conta pra mim. Então, já não foi. Ainda fui com trocada. Falei, só de raiva. Agora eu vou pegar esses 200, eu vou tomar um serviço. Porque, escapei dos pratos. Falei, foi comemorar, eu tirei a frente igual. Falei, vou comemorar. Falei, vou comemorar, como é que se importa? E eu ainda ia fazer o seguinte, eu ia beber, aí o cara tá ali naquela mesa e eu ia beber na frente dele, assim, a continuar. Fazendo assim, pra ele se fuga. Que a vontade foi grande, né? Mas eu falei, a gente, então assim, eu tive que resolver rápido. Claro, apareceu o cara, mas se o cara não estivesse ali, eu já tava ali, banco, e já sei, vou passar no meu cartão de crédito, beleza. Mas foi algo assim que me pegou de surpresa. Porque, como eu te disse, eu tenho uma pira com organização. Então, agora é só marketing do evento, esperar o dia do evento, até receber o pessoal e acabou. Porque eu já tive problemas, né? Um, esse daí, você vê, fugiu do meu controle. Mas já teve também de falta de organização minha, de deixar tudo pra cima da hora, não entregarem o coffee, e eu ter que ir correndo atrás de padaria, já aconteceu. O coffee, a mulher não conseguiu me entregar, e eu já tinha pago. Nossa. Eu falei, e agora, cara? Por que que eu não confirmei, né? Tipo, cinco horas da manhã, quando eu acordei? E ela deixou pra me avisar, perto da hora do evento. Então, eu tinha uma panificadora perto e saí lá, né? Pra comprar coxinha, comprar café, pro pessoal, gente, eu já não improviso. Mas como o pessoal já conhece o meu estilo, e conhece o meu formato de trabalho e a qualidade, já não pesou tanto. Sim, você já ganhou uma credibilidade de, tipo, vai resolvendo. Vai resolver, entende? Então, de workshop, a pessoa se atrasar, de propósito. A pessoa está no mesmo ambiente que ia acontecer, estava hospedada no mesmo ambiente, e dá um propagado de estrela. Eu sou de maia agora, não vou. Não vou descer. Já aconteceu? Já. Não vou descer. Não vou agora ir dar duas e dar três. E o pessoal, ó, cadê? Eu falei, vou ter que buscar. Ah, bicho, tem um povo que é muito sem noção. E aí... Na falta de respeito. E eu esperei, mas assim, fingi que nada estava acontecendo, tá? Deixei a estrela, fui lá. No final, a pessoa veio falar comigo. E aí, gostou? Eu falei, adorei. Você, como profissional, fazendo a tua arte, ali você é perfeita. Agora, você, como ser humano, você não tem um pingo, um pingo de consideração e de responsabilidade. É a primeira e última vez que você vem aqui. Ah, bem... Tem que fazer, né? Tem que fazer. E aí, eu fui, Bruno. Naquele momento, eu esqueci o profissional e falei assim, você não vem mais. Tipo, igual criança, você não vem mais. Tá de castigo. Não vem mais. É a primeira e última vez. E me procurou outras vezes e eu não trouxe mais. É assim, não tem como. O cara tem que ter respeito com a galera. Enquanto ele estava lá fazendo o pitch dele, o que é que eu fiz? Peguei um amigo meu, maravilhoso, falei assim, vem cá que você vai palestrar agora. Mas sobre o quê? Eu falei, não sei, mas você vai. Fala alguma coisa pra esse povo. E aí, começou o assunto aleatório, daqui a pouco tá todo mundo envolvido. Faz o show de stand-up comedy, mas faz qualquer coisa. E se fosse eu, meu filho, eu ia lá contar minhas histórias. Mas tem que resolver. O que eu não posso é deixar quem confiou no meu trabalho esperando, por erro de terceiros. Sim. E resolver, cara. Eu vejo o problema e já tô vendo a solução. Não dá pra pensar muito, não. É questão de segundos. Tem que ser assim, né? Você sabe que o papo de pandemia tava meio cessado há um tempo, né? Porque a gente perguntou, como é que tá agora? O podcast veio num momento de pandemia. Eu falei, como é que tá tua empresa? Tá difícil? Peguei um pouco da saída. Mas como já mudou? Agora eu tô conversando muito como é que foi lá atrás. Porque ainda mais empresa de evento. Quanto tempo você tem na empresa? Nós estamos quatro anos. Quatro anos. Então você pegou a pandemia aí no ápice. Como foi esse momento pra você? Pra mim foi ruim. Porque a outra resolveu outro problemão. Pra mim foi ruim. Porque eu tava nesse processo do primeiro Barbie destaque. Então as vendas estavam acontecendo. E o pessoal me empolgado. Chegou perto da data. Pronto. Não podia fazer. E aí? Cara... Eu falei, meu primeiro evento grande. O valor era um pouco alto. Falei, esse povo vai cair matando esse menino. Porque o pessoal... Muita gente entendia e muita gente não entendia. Falei, vou pedir dinheiro de volta. Eu tô com a pessoa assim, tô lascada, né? E daí chegou perto do evento. Mandei um comunicado pra todos. Que não ia acontecer e tal. O restaurante já tinha me emitido uma nota também. Pessoal, não, Bruna. A gente conhece teu trabalho. Vamos esperar. Quando vier, vai ser ótimo. E eu tava sempre atualizando eles. Ó, bandeira amarela. Bandeira isso, bandeira aquilo. Sempre em contato. Por isso que eu gosto de vender. E eu gosto de ter contato com as pessoas que participam dos meus eventos. Que a gente fica tão próximo. Que daí se tiver algum problema, eu já tenho afinidade com a pessoa. Entendi. Mas a pessoa fala assim. Ah, você podia contratar terceiros. Gente, ninguém cuida melhor do nosso negócio que nós mesmos. Já tentei colocar outras pessoas pra atender e o atendimento não foi legal. Entendi. Então eu tinha uma mega dor de cabeça. Porque eu tinha que refazer o atendimento, reconquistar a pessoa. Não foi legal. Então hoje você trabalha praticamente sozinha. Eu sou. Você não tem sócio, não. Não, não, não. Eu sei que toca tudo. Eu sou nas finanças. Eu sou tudo. Eu que vendo, eu que negocio, eu que vou fazer visita técnica e tudo eu. Eu que contrato. Eu que contrato. Eu às vezes eu me demito. Você não dá mais, Fih. Tá demitida. E eu falo, claro, eu me obedeço. Eu converso sozinha. Eu faço minhas reuniões comigo mesmo. Porque tem dia que eu tô insuportável. Eu falo, hoje você não trabalha, Fih. Hoje você não bate cartão, não. Você vai matar um pelo telefone. Porque sou eu. E eu gosto disso. Quero que a empresa cresça. Claro que eu quero. Mas eu quero que seja no formato que eu venho trazendo. Porque eu gosto de me aproximar de pessoas. Eu gosto de tratar as pessoas bem. Eu não gosto de tratar ninguém mal. Porque é assim que eu gosto de ser tratado. De chegar no lugar que nem eu cheguei aqui. Você me tratou bem. Ele me tratou bem. Eu gosto disso aqui. Eu também acho que tratar bem as pessoas não... E eu gosto do negócio humano, sabe? Como eu costumo falar, eu não gosto de muita frescura. É um evento grande. Tem que ter uma postura? Tem. Mas eu gosto de estar ali do lado. E aí a comida tá boa e tudo mais. Mas eu passo mesa por mesa, cara, fazendo isso. Tipo a noiva, né? Tipo, eu não curto o evento. Eu gosto de estar junto com as pessoas. E aí tá tudo ok. Porque eu sei que se eu colocar uma terceira pessoa... Não vai fazer. Não vai fazer. Não vai fazer com esse carinho. E o que faz as pessoas voltarem a pedirem, como eu te falei. Ah, faz um evento disso, faz um evento daquilo. É justamente a organização, o tratamento, o pós-evento. Que depois do evento eu pergunto. E aí foi bom? O que eu preciso melhorar? Pode falar. Eu aceito. Quando é crítica pra melhorar? Nossa, adoro. Agora, quando é crítica, a gente fica da puta no osso. Mas vamos falar de um negócio de crítica? Eu já me peguei, assim, muito no começo. Eu perguntava muito pra depois do convidado. Eu deixava meio aberto pra... Porque eu sou bosta. Só vinha palpite babaca. Eu falava, ah, meu irmão, chega. Deixa eu fazer... Cara, eu escutei cada uma, assim, mas assim, tão imbecil. Não de hater, não. Não era, assim, que conviveu, que ficou próximo, amigo, não sei o quê. E aí veio dar umas críticas babacas. Eu falo, não, cara, desculpa. Já teve convidado que pediu pra vir. Encheu o saco lá no Instagram. Pô, eu quero muito ir, não sei o quê. Ok, trouxe. Fala da puta, nunca assistiu um episódio. Não teve, eu digo, vai ver um corte pra ver como é que era. Aí, eu morei tudo. Então, nós... É lógico pra ver... Vou lá conversar, deixa eu ver se o cara não é louco, né? É, mas pelo menos eu tô em casa aqui, né? Ah, se eu não fosse, eu não ia ver. Exatamente. Pronto, já. Um chatão. E o que a pessoa não assiste nenhum corte, chegou aqui com uma expectativa de Jô Soares e saiu, tipo... Cadê minha caneca? Cadê minha caneca, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é do bronze das estrelas que ganhei hoje. Que tudo. Aí, chega aí, tipo, depois manda mensagem, adorei, não sei o quê. Mas posso fazer uma crítica construtiva? Ah, vai enfiar sua crítica construtiva no seu cu. Fala, não sou arquiteto, não sou pedreiro, não tô construindo nada. Exatamente. Guarda sua crítica. Não, não quero crítica. Vai pro inferno, entendeu? Assiste. Vem... Não assiste. Isso é um absurdo, entendeu? O cara assistir e fala, pô, eu vejo todos os seus episódios. Proveio, eu tenho um amigo que ele é... Um amigo muito, o brother, assim, que é de São Paulo, o Alex. E ele, sim, eu permito, porque ele assiste todos os episódios. Desde que começou. Ele acompanha, ele interage no Instagram, ele interage nas perguntas. Esse tem o direito de opinar. Sim, porque ele gosta. Se ele for opinar, é pro bem. Eu sei que é pro bem, que é de coração, que a minha apoia. Ele é um cara que vai ali e fala, puta, cara, ó, você tem que entender um pouco mais de política, não sei o quê, porque entrevista político aqui, você é porra nenhuma. E é isso aí, não sou o Google. E vai se descer dessa forma mesmo. Então, assim, esse tipo de crítica, você falou que tem, eu já não aceito mais. Sinceramente... Eu não sei nem se você aceita mesmo, acho que ele tá falando bonitinho aqui. Não aceita, peguei você. Como eu te disse, eu gosto do feedback. Quando a pessoa vem educadamente, tipo, olha, eu acho que deveria ser assim, mas tava tudo legal, Bruna, não tô criticando, só tô apontuando. Porque é o gosto de cada um. Eu sei entender o gosto de cada um, não vou conseguir agradar todo mundo. Agora tem gente que vem, como você falou, vem do nada. Tipo, estoura do nada. Eu acho que você, Deus, você não acha nada. Exatamente. Ah, porque no seu lugar, se você faria melhor no meu lugar, faça melhor no seu. Exatamente. Vem fazer. Faz no teu primeiro, depois você vem falar no teu. Ah, monta o estúdio, não sei o que. Porque quando você vai ver, são pessoas que não fazem nada da vida. Exatamente. Não tem nada pra agregar, nem pra passar. Não saíram nem na zoninha ali de conforto, mas ainda tem tempo. Pra observar e encher o saco. É o que eu costumo falar. Eu não paro nem com as críticas e nem com os elogios. Tem gente que quando recebe o elogio, fala, pronto. Conquista mais, a pessoa me elogia, obrigado, mas vamos lá. Vamos lá. Tem mais coisas pra melhorar, tem mais coisas pra fazer. E com crítica, meu filho. Eu recebo, recebo pelo Instagram, às vezes a pessoa vai lá e fala assim, ah, mas eu acho que você não deveria fazer assim, eu acho que você deveria mostrar o troféu, se diz, aconteceu. Ah, por que você não mostra o troféu antes do dia? Porque eu não quero. Mas porque a empresa é minha. Ah, mas a fulana vai no evento dela. É, exatamente. Ué, vai no evento dela, tô te segurando, tô te amando. Eu falo, porque tem gente que não vai no evento, não é meu amigo, não tem nada pra agregar e, poxa, vou parar, eu respondo todo mundo no Instagram. Eu tiro duas horas do meu dia e respondo todo mundo. Então, não vou deixar ninguém no vácuo, ninguém sem resposta, porque o pessoal fala assim, nossa, que legal você responde. Cara, tem que responder, eu trabalho com o público. Sim, eu também, eu respondo todo mundo. Eu respondo, se é dúvida, se eu não puder ajudar, eu já encaminho pra quem possa ajudar, que às vezes é pedido de ajuda e tudo. Fala, cara, não consigo te ajudar, mas tem fulano que consegue. Então, agora pra ouvir isso, pra ler isso, pra ver que é você, meu filho, você saiu. Sabe o que eu não gosto da pessoa? Porque muita gente tem esse hábito, que eu acho escroto. Ai, eu adorei tudo, mas... Quando vem, ai, tudo muito legal, mas quando termina com o mas, é o tipo da pessoa insuportável. Quando faz isso, eu paro de ouvir. Eu começo a imaginar, sei lá, o Chapolin colorado. Acabou. Morreu. Já mete uma música, cara. É, manda minha com consenso. Totalmente. Mas, cara, não seja essa pessoa, nunca seja essa pessoa. Adorei, tu, tá muito bom, mas... Não faz isso. Seja objetiva. Pô, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal, é muito legal, ó, esse ponto aqui podia melhorar um pouco, é isso aí, isso aí. É legal. Agora a pessoa vim te alisar pra te bater. Eu vou te dar um carinho pra te dar uma porrada. Também não gosta. Porque eu sou muito objetiva, você chegar aqui, eu não vou tomar roupa suja aqui nessa... Assim que eu gosto, gente. Ah, porque eu sou assim. Se eu chegar aqui e ver uma coisa que eu não gosto, ou acontecer, tipo, beleza, vou chegar pra você e vou falar, olha, eu não gostei, tá? Mas assim, não é boa. Eu não vou esperar passar dez dias, depois que eu vou na posta, tá lá. Ai, meu seguidor, isso eu fui lá. Não, né, gente? Eu vou falar pra você. Exatamente. Entendeu? Então eu gosto que seja assim comigo também. Mas pode bater, não gostou? Bate, mas fala pra mim. Porque se eu for ficar chateada, eu vou ficar, eu vou respirar, vai passar e a gente vai se entender. Mas não, tem gente que gosta de falar pro outro, ou então gosta de fazer esse tipo de... Ah, mas pega as suas reticências, minha amiga, aí, né? Monta nela e vai. Exatamente. Entendeu? Sabe o que eu vou... Em termos de podcast, assim, eu não sei quem é o pica das galáxias aí do ramo de eventos, mas quem eu vou parar pra ouvir? Os pod... Os caras do pod pá, os caras do flow. Sim. Se os caras vierem e me falarem, vou te fazer uma crítica, eu vou parar pra ouvir. Os caras são gigantes. Começaram esse todo, esse movimento. Sim. Eu vou parar pra ouvir eles. Agora eu não vou parar pra ouvir um cara que assistiu dois minutos de um corte meu falar bosta. Eu não tenho que ouvir o cara. Esse cara não tem crítica pra fazer. Ele não tem nenhuma crítica construtiva que vai me dar. Quem tem é o cara que já tá aqui. É, por isso que eu já pergunto, com base no quê você tá falando isso? Baseado no quê? Baseado no quê? Exato. Qual a experiência que você tem pra me passar? Exatamente. Eu quero aprender com você, mas é com base no quê? Ah, não tem? Então, amigo... O cara quer te dar aula, uma coisa que ele não tem nenhuma noção, quer te ensinar. Isso é comum, né? Sim, muito comum. A gente não chega aqui, não. Mas é que eu acho que... A negócio aqui tá horrível. Tá, mas... Eu sei por que tá ali. Poxa, quem sabe é você. Exatamente. Entendeu? Então assim, poxa, as pessoas... É, porque quando... Agora tudo que é opinião, o pessoal não acha que pode dar. Tem rede social, tudo pode escrever, tudo pode falar. Não, porque eu tenho o direito de expressar a minha opinião. Tem, mas expressa primeiro pra quem você quer falar, pra quem você quer da sua crítica construtiva. Depois você passa adiante se for do caso, mas nem é o caso. E não pega contexto. Olha o exemplo da minha logomarca aqui, ó, tá vendo? Ela é horrível. Não acho. Ela é horrível. Não, eu vou te explicar. É horrível. Eu fiz uma montagem. Por quê? Eu criei essa logo, eu tava bebaço. Eu estava beba... Eu criei o podcast bebaço. E eu já contei isso em vários episódios. Eu aso? Vários episódios. Só que se o cara não assiste, não me acompanha, ele não sabe. Isso que eu já repeti essa história uma caralhada de vezes. Que eu criei o podcast num dia triste, tomei uma garraba, meia garraba de vó, fiquei louco. Criei o... Isso eu fiz bêbado, com metade do jogo bebaço. Parabéns. Tá feio. Horrível. O Luan ainda salva bastante coisa. E eu falei, não, deixa assim, porque a galera vai reconhecer dessa forma. É merda. Só que aí o cara pode vir criticar a minha logo. Puta coisa bosta, mal feita. Eu vou te dar parabéns, porque eu não consigo nem ligar o celular bêbado. Tu faz um negócio desse, cara? Não, você sabe que quando eu bebo, a gente tem as fases, né? Você também gosta? Você sabe. Com certeza. Eu não sei se você é assim. Primeiro estágio, eu sinto isso crítico, que acaba. Depois eu começo a ficar meio artista. Eu tenho uma parede na minha churrasqueira. Você vai ver os vídeos. Eu faço muito vídeo pro Instagram lá na churrasqueira. Tem uns puta desenho tesão que eu fiz lá. Fiz bebaço, bebaço. Teus canetão. Eu comecei a fazer um pouco louco. Poxa, já gostei. Olha o artista, gente. Se eu tentar fazer sobra, não sai. Faz coisas melhores quando estou... Isso aqui eu não faço, meu filho. Nem sobra que dirás beba. Tá de parabéns. Mas isso aqui eu fiz do Photoshop. Tu, 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 tu. Poxei isso aqui, cortei o fundo. Ainda do Photoshop, que é uma parada que também é meio complexa de mexer. Não, tá de parabéns. Eu sou foda. O próximo que você bebe, você vai fazer um logo pra mim. Ah, boa. Eu vou contratar agora. Quer fazer o seu logo bem legal? Me contrate. Uma garrafa de Jack. Uma garrafa de Jack e depois de umas 40 minutos você me manda uma mensagem e fala, começa. É assim que o artista, ele se inspira, tá? Cada um tem seu método. Quanto tempo aí, Luan? 50. 50? O papo... 55 rendeu bem a conversa. Vou falar, só pra gente ir pra reta final, do evento da mulherada aí. Esse é o primeiro? Pra mulher, sim. Sim, mas é o... Sim. Isso eu já tinha entendido que era o primeiro. Eu fiz a pergunta errada. Você pretende fazer todo ano? Todo ano. Quero fazer igual eu faço pros barbeiros, né? Todo ano. Tá. Fazer anualmente. Uma vezinha no ano pra chamar as empreendedoras, aquelas que não participaram, ou as que participaram e gostaram, como dos barbeiros, né? Eu fiz o primeiro, mas o segundo tava cheio de gente que participou do primeiro porque gostou. Entendi. Então, o pessoal gosta, cada vez é um troféu diferente, como eu falei, do troféu, o negócio tá inovando, que é o mesmo que desenho. Não bebo pra desenhar, mas vou tentar fazer isso. Experimente, experimente, experimenta. Essa é uma hora. Tá, mas vem cá, você vai premiar as empresárias ou uma empresária? Não, são 30 empresárias de Curitiba, empreendedoras de Curitiba. Mas você vai premiar uma? Não, todas. Todas? Meu evento abre oportunidade pra todo mundo. Ah, entendi. Aí que tá o segredo. Entendi, você vai levar as empresárias, mas tem convidado, pessoas que podem ir lá com plateia. Sim, na verdade, assim, eu abri pra elas levarem, né, familiares e tudo mais, amigo, de repente. Aí vai vir o pessoal de Santa Catarina pra cobrir o evento. Que legal. O pessoal de lá, vai ter o pessoal de um outro podcast que também vai tá lá, que a menina vai ser homenageada, vai ser premiada. Aquele que você participou? Isso. Tá, que legal. Que foi até através dali que eu já fiz uma venda. Opa, é assim, minha filha. Fui lá, fui lá bater um papo e já saí com a venda, saí com o troféu vendido. E daí, mas são de várias áreas. Nós temos esteticista, micropigmentadora, eu fiz um... Botar essa mulherada pra interagir, pra fazer parceria. Sim, que legal, cara. Que bacana. Depois vai cobrir a internet, vai tá tudo lá. Vai tá. Show de bola. Eu adorei o nosso papo aqui, foi muito legal, cara, ele passou muito rápido. Eu achei que quando eu perguntei o tempo pra ele, eu achei que ele ia falar uns 30 minutos. Viu? Porque eu sou legal. Claro que é. Já... Você já tava em 20 ali ainda. Exatamente, tava cansativo. Geralmente todos os papos que eu tenho aqui é muito bacana, e o seu foi muito especial. Que bom. Foi muito legal. Você gostou? Ó, a arroba dela tá aqui embaixo, o Instagram. Tá aqui... Tem o seu site? Não, não tem o site. Você tem um... Eu tinha um, mas eu acabei desfazendo. Claro. Você vendo só pelo Instagram mesmo? Tá certo, tá certo. Então assim, tem ali os arrobas dela aqui. Se você quiser fazer um evento, acho que a gente já vai conversar aqui nos bastidores, vai fazer uns eventos aqui do podcast, de treino, de workshop e tudo mais. Já tamo aí. joinha, se inscreve, 80% da galera que tá assistindo não tá se inscrevendo, pede pra tua galera se inscrever. A gente tem que se inscrever no canal aqui, um segundo. É um segundo. É um segundinho. Se inscreveu, curtiu, compartilha com a galera pra galera assistir, pra galera se inspirar, pra dar umas risadas também com a gente. Exatamente. E acompanha que garanto que vai vir muito mais entrevistas legais aí, que tem entrevistado um pessoal bem bacana, eu tenho acompanhado. E segue no Instagram também, Instagram de vocês também. Tem que ajudar. Moral pra galera, ela tá ajudando a mulherada, empresária, eu tô ajudando todo mundo que eu posso. Ajudar todo mundo. Exatamente, todo mundo ganha. Até.